No terceiro dia do Campeonato Africano de Natação, destaque da Seleção Nacional para as Prestações Individuais de Jaila de Pina e Willina Moraes. No período de manhã, Jaila de Pina conseguiu o apuramento para a final nos 100 metros bruxos e nos 50 metros bruxos de costas, feminino. Willina Moraes selou a passagem para a final. No Ritun, Elina ficou em terceiro e qualificou-se para a final. As finais aconteceram no período da tarde. Jaila de Pina ficou no oitavo lugar, enquanto Willina, atleta que chega da França, falhou o pódio por segundos. Ainda da manhã, Tiago Almeida e Amir Mendes competiram nos 50 metros bruxos. Tiago ganhou a sua série com um tempo de 35 segundos e 78 décimos. Novo recorde nacional. Amir Mendes ficou em segundo. Jaila de Pina voltou a competir e conseguiu apurar para a final entre os três melhores tempos nos 50 metros bruxos, tendo ficado em quarto lugar. Willina Moraes apurou-se para os 100 metros costas com o quinto melhor tempo e acabou ficando em quinto lugar na final individual. Na final de estafetas 4 por 100 metros livres, a seleção cabo-verdiana ficou em décimo lugar.